Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Reguffi. E os nossos temas são dois. Nós vamos conversar com o senador sobre a pauta econômica que está sendo enviada para o Congresso Nacional, que vai ser analisada pelo Plenário do Senado, as primeiras propostas da área da economia do presidente interino Michel Temer. E vamos terminar essa conversa falando sobre um projeto de autoria do senador que permite ao cidadão acompanhar melhor as filas das cirurgias no Sistema Único de Saúde. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Gostaria de saber a sua opinião sobre essas medidas econômicas que estão vindo, porque isso foi um objeto de reflexão sua no plenário que movimentou discussões, né? Falar sobre gasto em saúde, sobre de teto para gasto do governo, ninguém fica muito parado, é tema polêmico. Como é que o senhor está vendo essas propostas que estão vindo do governo interino? Primeiro, um prazer estar aqui contigo e com seus telespectadores. Um prazer estar aqui. Bom, está se discutindo, o governo está discutindo duas proposições. Mandar duas proposições para cá. Em primeiro lugar, a PEC que limita os gastos públicos. Eu pauto os meus votos nunca pensando se aquilo vai beneficiar ou prejudicar um governo. Eu pauto os meus votos pensando sempre se aquilo vai beneficiar ou prejudicar a população, o contribuinte, o cidadão. Nunca pensando num governo, mas pensando na sociedade, na população, se aquilo é bom ou ruim para a população. Acho que essa é a minha responsabilidade como parlamentar. E aí quando se fala em teto para os gastos públicos, muita gente acha que isso vai ferir os interesses do cidadão porque vai impedir investimentos das políticas públicas. O senhor não concorda? São duas proposições. A primeira, essa PEC que limita os gastos públicos, limitando o crescimento dos gastos públicos, a, no máximo, a inflação do ano anterior. Eu acho até que deveria ser um pouco mais radical. No momento que nós tivemos um déficit no ano passado de 116 bilhões de reais. Um governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso para mim é princípio. Quando um governo gasta mais do que arrecada, quem paga isso num ponto futuro é o contribuinte com aumento de impostos. E é esse contribuinte que eu defendo no meu mandato. É ele que eu represento no meu mandato. Então, meu voto vai ser favorável a essa PEC que limita os gastos públicos. Eu vejo aqui vários segmentos contrários a essa PEC. Vejo aqui também no Senado vários parlamentares contrários. Mas, na minha concepção, pode ser impopular, mas é uma PEC extremamente necessária e o meu voto vai ser favorável. Na minha concepção, o governo não pode gastar mais do que arrecada. E, quando isso acontece, quem paga isso é o contribuinte num ponto futuro com aumento de impostos. A segunda proposição é a desvinculação das receitas. Essa eu vou votar contrário. E por que eu vou votar contrário? Porque hoje existe um percentual mínimo na Constituição para gastos em educação e saúde. Tanto da União quanto dos Estados. Se você desvincula as receitas, você permite, para gastar mais do que esse percentual mínimo, não precisa desvincular as receitas. Até porque o percentual é mínimo. Se o governo desvincula as receitas, ele pode gastar menos do que isso. E aí eu sou contra. Eu acho que o governo deveria gastar mais nas atividades fim do Estado e menos nas atividades meio do Estado. O governo deveria gastar menos com a sua máquina e gastar mais com educação, com saúde, com segurança. Eu acho que é isso que deveria ser feito na prática pelo governo. Então, a PEC que limita os gastos públicos, meu voto é favorável. Agora, a desvinculação das receitas, o meu voto será contrário. Tá certo. Agora, vamos falar então do seu projeto que atualmente está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. É mais uma possibilidade de transparência para o cidadão, né, senador? Sem dúvida nenhuma. Primeiro, não tem nenhum custo extra. O que diz o meu projeto? O meu projeto, pelo meu projeto, os governos ficam obrigados a publicar na internet a fila das cirurgias eletivas. Com a ordem da fila, desde que dia aquele paciente entrou na fila e a ordem da fila. Hoje, o sistema que está aí talvez favoreça os agentes políticos, os parlamentares, alguns políticos, porque isso dá o poder ao político de, às vezes, de ele poder furar a fila, colocar um eleitor ou um amigo para a frente da fila, e isso gera um sentimento de gratidão nesse beneficiário. Agora, isso não é correto, isso não é certo, isso é ilegal. Então, por que não publicar a fila das cirurgias eletivas na internet? Apenas para preservar a privacidade dos pacientes, entraria pelo número da identidade, ou pelo cartão nacional de saúde, o número do cartão nacional de saúde. Um código de identificação do paciente. A população, primeiro, isso vai dar transparência às filas das cirurgias. Segundo, vai moralizar essas filas, porque hoje se coloca uma pessoa na frente, passa-se à frente das pessoas, aquilo ali virou uma... Se eu perguntar hoje quantas pessoas estão esperando uma cirurgia de vesícula no Distrito Federal, ninguém sabe, ninguém sabe me dizer. Ou seja, até para planejamento da prestação de serviço de saúde, esse cadastro vai ajudar o administrador a ter uma visão de como tem que se estruturar. Vai dar transparência a essas filas, vai moralizar essas filas, e terceiro, que as pessoas não enxergam à primeira vista, vai gerar uma pressão social sobre os governos para andar mais rápido com essas filas, para fazer mutirões de cirurgias, porque todo mundo vai saber quantas pessoas estão esperando uma determinada cirurgia, e há quanto tempo cada um está esperando. Isso vai gerar uma pressão social sobre os governos para andar mais rápido com a fila, para solucionar esse problema. Inclusive na questão administrativa da saúde. Né, senador? As cirurgias pararam por quê? Por exemplo, por falta de material, por falta de condição, por falta de equipamento, vai ficando mais evidente o que é a administração hospitalar, por exemplo. E muitos hospitais públicos, no período da madrugada e nos finais de semana, eles não fazem cirurgias eletivas. Eles estão prontos para emergência. O resultado é que uma boa parte do tempo aqueles centros cirúrgicos ficam ociosos, com uma quantidade enorme de pessoas esperando. Por que não se pode fazer cirurgias na madrugada? Por que não se pode fazer mutirões de cirurgias? Mutirões de cirurgias nos finais de semana? Então, isso vai gerar uma pressão social, além de dar transparência ao processo. Porque se eu perguntar quantas pessoas estão esperando uma determinada cirurgia hoje, por exemplo, de vesícula no Distrito Federal? Ninguém sabe. Nem médicos da área sabem. Porque ninguém sabe. A fila é uma caixa preta. Então, vamos dar publicidade a isso, vamos dar transparência a isso, publicar isso na internet. E isso vai gerar uma pressão social para os governos andarem mais rápido com as filas. E uma possibilidade de planejamento até para quem está na fila. Porque também estar numa fila e não saber nem o que está acontecendo também é uma coisa angustiante, né, senador? O meu projeto está lá na CCJ para ser votado. É isso que eu ia perguntar. E eu espero a sensibilidade... Como é que é a aceitação? Com quem está a relatoria? A relatoria está com a senadora Simone Tebet, que fez um relatório favorável ao meu projeto. E ele agora está esperando para ser votado na CCJ. Espero a sensibilidade dos outros senadores para que o projeto seja aprovado. É um projeto que vai beneficiar milhares de pessoas no Brasil inteiro, milhões de pessoas. E mais, uma única pessoa que tem uma cirurgia mais rápida por conta dessa transparência das filas, eu acho que a gente já dá uma contribuição com esse projeto. Já justifica, né? Saindo da Comissão de Constituição e Justiça, vai a Comissão de Assuntos Sociais, né? E aí ele é terminativo na Comissão de Assuntos Sociais. Aí vai para a Câmara dos Deputados. Mas é um projeto que tem apelo, né, senador? É difícil pensar em alguém que fique contra. Não vamos ter gastos para fazer o cadastro? Por isso é que me estranha não ter sido votado ainda. Porque é um projeto que não gera custo para o erário, porque é só publicar a fila das cirurgias na internet. É uma coisa meramente administrativa. E importante para a vida de milhões de pessoas. Então, não sei, talvez algumas pessoas queiram continuar podendo exercer o poder do seu cargo para poder interferir, passar amigos ou eleitores na frente da fila das cirurgias, mas isso não é correto. Isso não é certo. E a sociedade está numa época de mudança de paradigmas, né? É um projeto que vem nesse sentido, né? E eu acho que é importante. Senador, eu agradeço a sua presença aqui conosco no programa Romênia. Eu que agradeço o espaço e um abraço a todos os seus telespectadores. Agradeço a você também que nos acompanha. Lembrando que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 612211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br.tv. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto